Boa tarde e vamos iniciar agora a nossa aula de educação física. E o que será que a Tia Erika preparou para vocês essa semana? Isso mesmo, tá aqui ó, ABC dos copos. Como assim Tia, ABC dos copos? É uma brincadeirinha com copos e essa brincadeirinha vai trabalhar em vocês a atenção. Tia, porque trabalhar na gente é atenção, isso mesmo. Quantas vezes Tia Erika pede para vocês ficarem atentos à aula? Quantas vezes Tia Erika diz, vamos primeiro ouvir para depois falar, para depois executar. Então essa brincadeira vai mostrar para vocês a importância, a importância primeiro do ouvir, para poder executar. Então isso vai trabalhar a atenção, certo? Vai mostrar para vocês o quanto é importante ficar atento, porque só vai acertar a brincadeira, quem parar e ouvir a musiquinha e os comandos da musiquinha, certo? Então Tia está lançando para vocês agora aí um videozinho mostrando como executar a brincadeira. E não esqueçam, gravem tudo e envia para a Tia Erika, tá bom? Espero o vídeo de vocês. Tchau!